Bom galera, olha só, agora estamos, posso dizer que a partir de hoje a gente está com a loja montada, tá? A partir de hoje, tá? Temos aqui umas casinhas de transporte, uns comedorinhos e tal, mais algumas casinhas de transporte, umas casinhas, né? Aliás, caixa de transporte, caixa de transporte, casinhas, comedor, bebedouro, gaiolas, uma tanta de ração aqui na frente, fazer volume na frente, né? Não, tá que leve, impressione vazio, tem duas caminhas, chegou três, eu vendi uma já na hora, algumas roupinhas, tá? Um pouquinho de roupinha, mas tem, temos 30 bocas aqui de agranel para cães, uma aqui eu estou reservando porque é para um, para que que é? É, para cachorro castrado, enfim, né? Estou reservando essa aqui, tá? Então, tem 29 no total aqui por enquanto, de gato, eu tenho nove lá e tenho mais cinco aqui, tá? Então, eu preciso de mais cinco e mais uma lá, tá? Tem algumas reservadas, aquela é a Whiskas que vai vir, Whiskas, e essas cinco aqui eu vou ter que colocar agora porque eu aumentei mais, tá? Eu tenho mais um desse aqui, mas eu não vou colocar ele, vamos dizer, para valer agora, tá? Chegou um atantar de coisa aqui, não é tudo ainda, tenho mais coisa para cadastrar, tá? Os brinquedinhos, galinhas, essas galinhas, tá? Chegou capinho de gaiola, capa de chuva, coleiras, guias, peitorais, borrifadorzinho, pazinha, coleirinhas e tal, eu ainda tenho que organizar aqui ainda essa parte, tá? Mas, portãozinho, xixi dog, cemitério para cãozinho, né? É, aqui chegou mais essa parte aqui dos caixas de, caixa de, caixa de areia para gato, o kitzinho e aqui a caixa de areia sozinha. Chegou o tapete higiênico desse e a cinco menos também. Aqui as comidas de aves já tinham chegado, mas algumas chegaram. Caixinha para periquito, um galador, que as quais tinham chegado. Essas partes tinham chegado também. Chegou aqui, ó, educador de mordida, tá? É, serve tanto para gato como para cachorro, né? Deixar esses três juntos aqui. Alguns molhos, xampus e tal, bolinha, chegou mais uns sachês, tem mais para chegar. Comedoros e bebedouros, a fontezinha chegou também, está desligada, inclusive. Tinha chegado três, eu vendi uma. Esse aqui é aqueles matacura e tal, né? E chegou mais uma tantada de coisa aqui, ó. Medicamentos e tal, e eu não sei o que tanto mais. Comida para tartaruga e assim por diante. Tá? Tesourinha para unha. É, de gato e uma de cachorro. Acho que é isso, sei lá o que é isso aqui. Isso aqui é uma tesoura de gato e de cachorro? É? Uma tesoura para cortar unha de cachorro. E uma outra, ou é uma tesourinha, serve para os dois, ou uma tesoura onde serve para os dois. Pelo que eu entendi. É, né? Enfim, chegou esses dois trens aqui. Aquela ali de cortar unha de canário já tinha. Tá? Chegou mais os petiscos diferentes. Eu não tenho lugar para não tirar petisco, mas eu coloquei aqui. Tá? Porque eu precisava desse aqui, de um de doze, para ficar legal. As roupinhas, como eu falei, chegou um pouquinho de cada, mas é pouquinho ainda. Mas já é alguma coisa, né? Para quem não tinha nada até agora. Beleza? Essas rações chegou mais um pouco. Chegou mais os cachinhos de transporte ali. Mais um casinho aqui. Mais um cachinho de transporte aqui. E mais um pouco de estoque aqui de coisas que chegaram também. Tá? Agora, pode-se dizer que ela já está completa, tá? Agora não falta nada. Quer dizer, faltar sempre vai faltar. Chegou a senhora agora e pediu veneno de rato agora. Foi pedido, mas não veio ainda. Então, sempre vai ter alguma coisinha ou outra faltando. Isso faz parte, né? Beleza? Mas agora, já tende melhor um pouquinho, né? Beleza? É isso. No próximo vídeo, eu vou fazer um cálculo aqui. Eu vou ver quanto que eu gastei para montar a loja, tá? E depois eu calculo também a parte de rações e tal, mas de imóveis e tal, essas partes. Vou fazer no próximo vídeo e calcular certinho quanto que eu gastei, tá? Contando com todos os dispensers. Eu tenho mais um dispenser lá atrás desse aqui. Esse dispenser eu comprei. Esse aqui, ó. Eu comprei já pensando na hora que eu for expandir a loja, tá? Vou tirar essas paredes aqui, ó. Isso aqui. Tirar tudo aqui. Tirar todas as paredes aqui. E essa loja vai ficar até lá. Onde está aquela cortina lá, tá? Então, ela vai ficar desse tamanho. Desde aqui até lá. Tá? Deve ficar bem mais legal a loja, tá? Beleza? Então, por enquanto é isso. Tem mais gaiola para chegar. Tem mais umas coisaradas para chegar aqui. Mas eu vou mostrando a evolução daí já. A montagem da loja está feita, né? Vou comprar uma açãozinha mais combata e baratinha aqui, ó. Vou deixar aqui na frente. Já vendeu um atantado. Né? Aí está as nossas... Mais lojas de frente aqui. Eu coloquei aqui na frente. Fazer um volume na frente. Eu não posso colocar nada na calçada, tá, pessoal? Mas eu coloco. Eu sou teimoso. Mas não pode colocar, tá? Eu estou risco a levar um mútuo com essa caixinha aqui. Cara, com essa caixinha aqui, mas tudo bem. Vamos lá. Debala para frente, né? Bonito. Deve ter que colocar todos os dispensos assim alinhados. Fica show, hein? Eu tenho que expandir essa loja logo. Beleza? Gostou? Curtiu? Até o próximo vídeo. Fui.